O governador de São Paulo, João Dória, é otimista com relação à descoberta de uma vacina contra a Covid-19. Eu bati um papo com ele e falamos sobre as ações do governo paulista no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e sobre a retomada do setor produtivo. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, dar um like, compartilhar com seus amigos, porque aqui é muita informação. Governador, boa tarde. Boa tarde, Leira. Grande prazer falar com você e com esse fundo lindo aí da nossa Bahia de São Salvador. Com certeza, a terra do senhor também, com certeza. Minha terra com muito orgulho, minha Bahia também. Eu quero começar essa entrevista com o senhor, governador, querendo saber como o senhor está enxergando nesse momento a pandemia. São mais de 340 mil pessoas infectadas em São Paulo e hoje a gente conseguiu atingir a marca de mais de 200 mil pessoas que foram curadas da Covid-19. Como está sendo o enfrentamento da pandemia na visão do senhor? Mira, com obediência à ciência e à medicina. Aqui nós não confrontamos ciência e medicina. Aqui nós não recomendamos cloroquina para a população tomar. Nem dizemos que a cloroquina é um medicamento milagroso que vai salvar as pessoas da pandemia. E nós obedecemos a orientação da saúde. Desde o início, aliás. A primeira pessoa infectada no Brasil foi uma pessoa aqui de São Paulo, um empresário de São Paulo, que retornando de Milão, na Itália, durante o Carnaval, que fez aqui o seu exame de Covid no Hospital Albert Einstein e, infelizmente, foi o primeiro infectado. Isso no dia 26 de fevereiro de 2019, quarta-feira de cinzas. Eu estava aí na Bahia, em Salvador, com o prefeito Assem Neto e daí de Salvador iniciamos a reação com o apoio da ciência. Naquele mesmo dia pela manhã, o resultado saiu por volta das 10 horas da manhã e eu ainda estava em Salvador. Às 10 e 15 dias e liguei para o doutor Davi Uip, infectologista, um dos maiores infectologistas do país, ex-secretário de saúde aqui do estado de São Paulo, e compusemos o comitê de saúde, o centro de contingência do Covid-19, do primeiro dia do primeiro infectado. A partir daí, este comitê, inicialmente com 10 médicos, hoje tem 19, passou a pautar todas as ações do governo do estado de São Paulo no enfrentamento ao Covid. Foi a solução correta, adequada, justa e amparada na ciência que nos ajudou a salvar. Primeiro, como você acaba de mencionar, 202 mil pessoas foram salvas pelo sistema de saúde em São Paulo, público e privado. Pessoas que se internaram e foram curadas, foram salvas pela medicina. E outras 74 mil, perdão, Lila, que foram salvas pelas quarentenas. Nós estamos na sexta quarentena aqui em São Paulo. Graças às outras cinco quarentenas e atual, nós conseguimos, e os números são da ciência, não são números da política, nem da gestão administrativa do governo, são da ciência. Salvamos 74 mil pessoas de serem mortas, não infectadas, serem vitimadas pela Covid-19. Então aqui, como aliás também na Bahia, diga-se, louve-se a Bahia, tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Salvador, dando um exemplo de gestão harmoniosa na defesa do interesse do cidadão. Aí não prevaleceu a política, não prevaleceu partidarismo, não prevaleceu ideologia. A Bahia deu um bom exemplo, como deu São Paulo aqui também, com o prefeito Bruno Covas e comigo, com os demais prefeitos dos municípios aqui de São Paulo, valorizando aquilo que é de mais importante, que é a vida, que é a existência. E por isso que nós, apesar de números tristes, como os que você acaba de reproduzir, como são tristes também os números da Bahia, nós estamos no rumo certo, na rota certa, a Bahia e São Paulo. Os números e esse alinhamento que existe entre o governo do estado e a prefeitura e as prefeitoras, que tem acontecido na Bahia e tem acontecido em São Paulo, têm contribuído para poder justamente evitar o avanço e o efeito mais nocivo ainda dessa doença, governador? Sim, a resposta é sim. Seja pelos números que eu lhe apresentei, seja também pelo controle da pandemia no âmbito da assistência da medicina. Nós não tivemos aqui em São Paulo nenhum caso de um paciente que não tenha sido atendido, que não tenha sido bem atendido no sistema público de saúde, assim como, obviamente, também no sistema privado. Não tivemos nenhum colapso, nenhuma cidade com colapso, ou seja, 100% de leitos de UTI tomados sem condição de atender uma pessoa infectada com necessidade de uso da terapia intensiva. Hoje o índice médio de São Paulo é 65%. Nós não tivemos nenhuma situação que nos colocasse à beira da crise, porque nos preparamos, planejamos, seguimos a orientação da medicina e estabelecemos também com as projeções algorítmicas o número de pessoas que poderiam ser infectadas em São Paulo, mesmo com a maciça testagem que começamos a fazer aqui já há três meses em São Paulo. Aliás, nos ajudou muito. A testagem nos deu o apoio suficiente para a implantação, Lira, aqui do Plano São Paulo, que desde o final do mês de maio, ela está em prática e que estabeleceu, inclusive, as fases. A fase vermelha, a fase laranja, a amarela, a verde e a azul. As cinco fases da chamada quarentena heterogênea. Muito se deve a testagem, porque quando você testa em larga escala, você tem um quadro real da pandemia e ter mais pessoas infectadas não significa mais pessoas com risco de óbito. Significa mais condições de controle da pandemia e do sistema de saúde pública. Eu acredito que a Bahia também tenha seguido essa mesma linha. Em São Paulo fizemos e aqui isso ajudou muito a preservar e a salvar vidas. O senhor, ao longo dessa pandemia, bateu de frente várias vezes com o presidente Jair Bolsonaro e foi muito crítico da forma como ele tem conduzido o enfrentamento da pandemia. O fato de não ter um alinhamento e não ter essa organização do governo federal na linha de frente do combate da pandemia em todo o país, isso mostra o alto índice de mortes que a gente tem hoje no Brasil, governador? Lira, eu não quero ser aqui o acusador do presidente Jair Bolsonaro, mas não foi um bom gesto. Um presidente da República, um líder, que não recomenda o isolamento social. Ao contrário, condena o isolamento social. Nesta atual etapa, não estimula o distanciamento social. Não usa máscara. Recomenda o uso, o consumo de cloroquina como se fosse uma bala que você chupa e ao consumir a bala, você está salvo de uma pandemia, de um vírus gravíssimo como é o Covid-19. Alguém que promove aglomerações com frequência, seja em frente ao Palácio do Planalto, em frente ao Palácio da Alvorada, ou estimula aglomerações em várias capitais brasileiras para defender o seu governo. Em plena pandemia, são exemplos da antítese daquilo que recomenda da Organização Mundial de Saúde, daquilo que recomendam médicos, infectologistas, epidemiologistas de respeito, pessoas isentas, que não têm vínculo político, nem partidário e nem ideológico. Obviamente que essas recomendações acabaram contribuindo para que mais pessoas fossem infectadas, porque vendo o exemplo do mandatário do país, sem usar máscara, visitando bairros periféricos na região de Brasília, da capital federal, abraçando, beijando, cumprimentando pessoas quando deveria estar isolado e afastado. E que agora ainda, contaminado, infelizmente, com a Covid, o desejo de que se recupere, mas ainda faz entrevista com a imprensa sem máscara e ainda faz uma live recomendando e consumindo cloroquina, como se fosse uma aspirina, são maus exemplos e que, infelizmente, devem ter contaminado pessoas do ponto de vista se o presidente faz isso, eu posso fazer também. Um péssimo exemplo do presidente da República que deveria ter liderado o país contra o coronavírus para recuperar e proteger a nação brasileira do vírus, um vírus que afetou 216 países do mundo. E, Lira, só para finalizar, apenas quatro líderes do mundo tiveram esse comportamento. Dois ditadores da Bielorrússia, o ditador da Nicarágua, o presidente da Nicarágua, e o presidente do Brasil. Quatro, até aqueles que, originalmente, tinham cometido o erro de serem contra o isolamento, mudaram. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha mudou. O presidente Donald Trump mudou. O presidente do México mudou. Estavam no comportamento errado também, mas mudaram e reconheceram a importância e o valor do isolamento, do distanciamento, do uso de máscara e a obediência à medicina. Foi um mau exemplo do Brasil para o mundo e para os brasileiros. Esse negacionismo do presidente Bolsonaro, será que não vai ser modificado agora, a partir do momento que é comprovado que ele mesmo detectou para a Covid-19? Boa pergunta. Foi até objeto de uma postagem que eu fiz. Desejando melhoras ao presidente, evidente que eu não desejo que o presidente padeça diante de uma doença, seja ela qual for, especialmente do coronavírus. Mas eu disse que espero que ele saia uma pessoa melhor após a recuperação desta Covid-19 que ele está infectado e que tenha consciência e compaixão dos brasileiros. Eu não consigo compreender alguém que tem uma função pública para o qual foi eleito por voto popular e não tenha compaixão, não tenha a capacidade de proteger e ter o bom sentimento de proteger os seus eleitores e até não eleitores, porque quem é eleito tem a obrigação de governar para todos. Os que o elegeram, os que os apoiam, os que o idolatram e aqueles que não têm esta posição. Portanto, eu desejo e espero que ele saia uma pessoa melhor depois da sua recuperação da Covid. O senhor está na linha de frente da articulação com dois laboratórios para produção de vacina em larga escala contra justamente o novo coronavírus. Qual o processo que está nesse momento e qual a expectativa do senhor, já que a gente tem a informação de que deverão ser produzidos mais de 100 milhões de doses da vacina já nos próximos meses, o que coloca o Brasil e São Paulo no lugar de destaque no cenário internacional? Lira, de fato, nós já estamos dentro desse cenário. Existem apenas 12 vacinas que estão nesse estágio terceiro, na terceira fase de testes, que são os testes com os humanos. A Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, junto com a Sinovac Biotec, que é o grande laboratório privado chinês, ela já está na fase 3. E, a partir do próximo dia 20 de julho, começa a ser testada com 9 mil voluntários em seis estados brasileiros, inclusive a Bahia. E também a vacina de Oxford, que é a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, a partir de uma fórmula desenvolvida, idealizada dentro da Universidade de Oxford, e que será produzida pelo Instituto Fiocruz, que pertence ao governo federal, cuja base é no Rio de Janeiro, com o apoio do Instituto DOR, dos hospitais DOR. O Instituto Butantan já definiu e tem capacidade de produzir até 70 milhões de doses da vacina, assim como a Fiocruz, cerca de 60 milhões de doses da vacina. Portanto, estamos dentro da expectativa que você colocou na introdução desta pergunta. E ter duas vacinas em estágio avançado é um ganho para o Brasil. É o único país da América Latina que está nesta fase de testes e a última fase. Não há nenhum outro país da América Latina, nem México, nem Colômbia, nem Argentina, nem Peru, nem Chile, nenhum outro país. É o Brasil, inclusive em condições de produzir vacinas para os outros países do continente latino-americano. O Instituto Butantan, sem que nós soubéssemos que teríamos uma crise gravíssima de saúde, como essa do coronavírus, nós no ano passado investimos 150 milhões de reais na ampliação do Parque de Produção de Vacinas do Instituto Butantan, que já forneceu 80 milhões de doses da vacina antigripe, que você tomou, muitos que estão aqui nos assistindo, tomaram na Bahia, aqui em São Paulo. Em todo o Brasil, 100% das vacinas aplicadas pelo sistema SUS antigripais aqui no Brasil foram produzidas pelo Instituto Butantan, que pertence ao governo do estado de São Paulo. E agora, com a Coronavac, a vacina do Corona, ela também será distribuída pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, para aplicação gratuita, evidentemente, à população. Terá também a produção para hospitais e sistemas privados, laboratórios privados, mas a população terá acesso gratuito a essa vacina. Viria na sequência a pergunta, quando, que é exatamente o que você indagaria. Eu li o seu pensamento aqui. Se tudo correr bem, nesta fase de testes, até dezembro nós teremos a vacina aprovada, aprovada pela Anvisa e pelos critérios internacionais de aprovação de vacina. Sendo aprovada até dezembro, não havendo interocorrência, e eu espero que não haja, nem na vacina Coronavac, essa produzida pelo Instituto Butantan, nem na que será produzida pelo Fiocruz. Em tese, nós, entre janeiro e março do ano que vem, já teremos condição de aplicação da vacina. Leva tempo, obviamente, para você produzir 140, 130, 140 milhões de doses da vacina. Mas, graças à capacidade de produção do Instituto Butantan, ampliada, como nós mencionamos, com o investimento feito o ano passado, sem saber do coronavírus, mas prevendo a múltipla capacidade de produção de vacinas antivírus do Butantan, nós já, em tese, poderemos estar no mês de março com toda a população brasileira vacinada. Eu estou falando em tese porque essa terceira fase de testes tem que ser feita com muito cuidado e com muitos erros. Ela será feita agora a partir do dia 20 de julho, ela vai no mês de agosto, vai no mês de setembro e vai até o final do mês de outubro. Depois tem o período de validação com a Anvisa, do ponto de vista do Brasil, mas também de outras agências internacionais, porque a vacina sendo aplicada aqui, ela vai também para outros países no continente latino-americano, conforme eu mencionei. Mas é a notícia do século, a boa notícia do século. A má, nós já tivemos essa pandemia que nós estamos vivendo, nós e outros 215 países do mundo, Lira. E a boa notícia, a produção de uma vacina que imuniza as pessoas para o coronavírus. A vacina é talvez a maior expectativa que todos nós temos hoje, até para que a vida tente voltar a uma normalidade que não temos hoje. E como conciliar, governador, a crise de saúde sanitária com a crise econômica que tem levado inúmeras empresas e indústrias a falirem e aumentar consideravelmente o número de desempregados em São Paulo, na Bahia e em todo o país? Dando prioridade à vida, Lira. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não há economia sem vida. Uma pessoa sem vida não consome. É preciso preservar vidas. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, sobretudo para micro e pequenos empresários, e mesmo para aqueles que não são empresários, aqueles que dependem de uma renda mínima, ainda que trabalhando como camelôs ou vendendo qualquer tipo de coisa em alguma praça pública ou rua pública em toda a parte do Brasil. Nós já temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. É a maior crise de desemprego da história do país, assim como a maior crise econômica da história do país. Mas não se pode colocar a economia à frente da vida, à frente da saúde. E é isso que nós fizemos em São Paulo. Aqui, a vida foi priorizada. E nós acertamos, eu tenho absoluta convicção disso. Com o Plano São Paulo, nós já estamos há duas semanas de uma quarentena heterogênea, onde permitimos vários setores retomarem gradualmente, de forma segura, as suas atividades econômicas. E mesmo desde a primeira quarentena, Vira, e os que estamos acompanhando agora nessa live do Jornal à Tarde, nós aqui também, desde o início, mantivemos 70% da economia de São Paulo aberta. Nós não fechamos nenhuma fábrica em São Paulo. Não fechamos o setor do varejo para não apenas o comércio essencial de alimentos e produtos farmacêuticos, mas também mantivemos lojas de produtos para casa abertos. As casas que forneciam material de construção, materiais de acabamento, para que as pessoas pudessem ter as suas casas organizadas, foram mantidas abertas. Aqui, vários outros setores da economia foram mantidos funcionando com protocolos sanitários. E todos seguiram, majoritariamente, seguiram rigorosamente a nossa orientação. A construção civil em São Paulo não parou em nenhum dia, nas cinco quarentenas, lembrando que nós estamos na sexta quarentena agora. Mas com critérios sanitários, obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social, horários de revezamento para evitar concentração no transporte público e também nas horas de refeições, e cuidados também de higienização de mãos, rostos, e também que levassem às suas casas a oportunidade de terem sabonetes, álcool gel, tudo isso fornecido gratuitamente por empresas que assinaram esses protocolos conosco. Então, estamos gradualmente recuperando a economia. São Paulo é o motor da economia do Brasil. Com isso, eu não estou aqui desprezando nenhuma outra parte do país. Até o meu coração, minha alma baiana, não me permitiria fazer isso, seja com a Bahia, seja com qualquer outro estado brasileiro, principalmente do meu Nordeste. Mas São Paulo tem quase 40% de toda a economia brasileira. Ou seja, a recuperação da economia a partir de São Paulo ajuda a Bahia, ajuda Pernambuco, ajuda o Ceará, como ajuda o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o Centro-Oeste e a região Norte do país. E nós temos, inclusive, um projeto que está em elaboração sobre a conduta de Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda e, como você sabe, foi ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central do Brasil, que chama-se Retomada 21-22. É um programa robusto de recuperação da economia de São Paulo e que vai refletir em todo o Brasil. Não vai refletir apenas para os brasileiros de São Paulo. Então, a economia tem a sua importância, sim. Ela está sendo recuperada, só que de forma segura, gradual, protegendo vidas. Era justamente isso que eu iria perguntar, até porque São Paulo foi responsável por 3% do PIB no ano passado de todo o país, o que representa uma força e uma pujança muito grande. E o secretário Henrique Meirelles está à frente, com o auxílio também do baiano Antônio Embaçaí, que é responsável pelo escritório do governo de São Paulo em Brasília. O que prevê esse plano de retomada e o que pode acontecer após essa fase mais crítica da saúde pública, onde se prevê uma recessão sem precedentes no país? Mira, primeiro obrigado pela sua lembrança do Embaçaí. Antônio Embaçaí, que já foi prefeito, já foi prefeito de Salvador, governador do Estado da Bahia, deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado, hoje é o nosso secretário especial em Brasília e tem ajudado muito nas políticas públicas federais e no âmbito também da relação com todos os setores do governo federal. E é um herói. E mostra bem a pluralidade do governo de São Paulo aqui. Eu não pedi a nenhum secretário que me apresentasse aqui atestado de votou em quem, se votou em mim, ou se pertence ao PSDB ou não pertence ao PSDB. Nós procuramos reunir aqui as melhores cabeças do país para ajudar os brasileiros de São Paulo, seja da Bahia, seja de Goiás, seja do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de Pernambuco. Nós temos aqui secretários, e é um grupo pequeno, são 20 secretários. Já foram 35 no passado aqui, temos 20. Boa parte deles não são aqui de São Paulo, nem sequer residiam aqui. E aceitaram o desafio e o convite para virem para São Paulo, hoje residem aqui e ajudam os brasileiros de São Paulo. A maior população baiana fora da Bahia está aqui em São Paulo com muito orgulho. E o mesmo, qualquer outro estado brasileiro, a segunda população maior está sempre concentradamente aqui em São Paulo. E eu tenho esperança. Primeiro, eu sou positivista e otimista. Nunca fui pessimista. O preço é igual entre ser pessimista e otimista. E eu sempre optei corretamente por ser uma pessoa otimista. Pró-trabalho, olhando e trabalhando para ser produtivo, e não para ficar reclamando e chorando. Isso eu nunca fiz na minha vida. Aliás, eu construí a minha vida privada com esse fundamento, trabalho, dedicação, aquilo que meu pai, que nasceu em Salvador, capital da Bahia, onde você está, me ensinou desde muito cedo. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar. E desde então, consegui construir uma vida ilibada, limpa e, felizmente, bem-sucedida no plano material. Tanto é que você sabe que eu trabalho de graça. Eu não recebo um único centavo como governador do estado de São Paulo. E abri mão de várias moldomias, como viver aqui no Palácio dos Bandeirantes. Eu abri mão disso, ao contrário dos meus antecessores. Não estou condenando, mas eu moro na minha casa, onde eu moro há mais de 20 anos. Mas estou muito otimista e confiante no futuro. E não é um futuro remoto, é um futuro breve. A partir, evidentemente, do controle da pandemia e das vacinas, incluindo a Coronavac, que está sendo desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan. 21, 22 serão anos de recuperação. Serão anos difíceis, apesar do meu otimismo. Quero deixar claro aos que são microempreendedores, pequenos e médios, e os grandes também. Não serão anos fáceis 2021, 2022, para o Brasil, nem para o mundo. Mas serão anos de recuperação e de oportunidade. Toda crise, e essa é uma verdade, Lira, não é uma frase de livro. Toda crise traz oportunidade. Para quem quer trabalhar, para quem não quer ficar apenas a reclamar, para quem quer buscar oportunidade, a crise sempre oferece. Vamos olhar aqui, para ser breve, o exemplo da virtualidade. O comércio virtual e os deliveries. O comércio virtual, hoje, é uma realidade que não era. Seis meses atrás, ou sete meses atrás, em janeiro deste ano, era mínimo o volume de comércio virtual aqui no Brasil. Hoje, mais de 33% do comércio, de qualquer setor de varejo, é virtual. É feito via internet, não presencial. Ou seja, ele ganhou uma expansão brutal em um prazo muito curto, até por necessidade. E mesmo comércio, vamos aí para o mundo da economia criativa. Os pequenos empresários, micro e pequenos, que são donos de restaurantes, pizzarias, restaurantes de cozinha japonesa, portuguesa, italiana, espanhola ou brasileira, que passaram a usar o delivery, o takeaway, com uma forma que muitos não tinham sequer utilizado anteriormente. E hoje, já incorporaram isso, mesmo com as aberturas nas cidades onde isso foi permitido, encontraram um negócio complementar ao seu, melhorando a sua rentabilidade e a sua oportunidade. Por quê? Porque foram rápidos, foram objetivos, criativos, ao invés de ficarem chorando, reclamando e demitindo, buscaram a alternativa do delivery e do takeaway. Mantiveram empregos e sobreviveram. Governador, o senhor acompanha a política nacional muito de perto também. O presidente Bolsonaro, ele participou de vários protestos contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, e o próprio deputado Eduardo Bolsonaro chegou a falar em ruptura institucional de uma forma muito clara. Vivemos algum tipo de ameaça à democracia no Brasil hoje? Olha, partindo do gabinete do ódio de Brasília, sim, isso é fato. Você acaba de reproduzir isso. Aliás, você, a mídia brasileira, a mídia internacional, e pergunte aos ministros do Supremo se eles sofreram ou não, se foram molestados ou não e ameaçados ou não. Ou mesmo ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou outros poderes também, ameaçados por bolsonaristas estimulados pelo gabinete do ódio em Brasília. Nós temos que ficar muito atentos para a defesa da Constituição e a defesa da democracia brasileira. A democracia está muito consolidada no país. Os poderes, sobretudo legislativo e judiciário, e no plano executivo, todos os governadores. Nós temos o Fórum de Governadores, do qual o governador Rui Costa faz parte. Nós somos todos, integralmente, defensores da democracia. Eu não vi um governador sequer defendendo atos autoritários, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo ou apoiando medidas intimidatórias para o poder legislativo ou o poder judiciário ou qualquer outro poder regulador. Então, nós seremos peças de resistência democrática. O Brasil não aceita um governo autoritário, venha de quem vier. E não creio também que os militares que estão hoje na ativa e os que estão na reserva tenham simpatia por qualquer perspectiva antidemocrática de um governo autoritário no Brasil. Eu sou filho de um deputado baiano caçado pelo golpe militar de 64 e que viveu 10 anos no exílio. Eu vivi dois dos 10 anos no exílio ao lado do meu pai e de minha mãe. Então, eu sei o que é a dor de um governo autoritário. Um governo que produziu vítimas, que calou a imprensa, que calou intelectuais, que colocou a escanteio a cultura brasileira e que amordaçou o Brasil durante muitos anos. Eu, como brasileiro, não quero isso de volta aos meus filhos e nem a nenhum irmão brasileiro. É uma vida democrática, com todos os problemas e as mazelas que a democracia pode provocar e circunstancialmente provoca, mas com liberdade, liberdade de expressão, liberdade na cultura, liberdade a todas as manifestações e a todos os sentimentos dos brasileiros. Esse é um ponto de defesa meu e seguramente da maioria dos milhões de brasileiros. A prisão do Queiroz mudou completamente a forma como o presidente Bolsonaro e o seu entorno passaram a se comportar publicamente. Essa mudança, com certeza, leva a um indício de que há um temor muito grande com relação a essa prisão do Queiroz. Qual a avaliação do senhor governador? A mesma que você tem, do temor. Se não houvesse temor, não teria havido a reação que houve antes da prisão, durante o mandado de prisão e com a prisão e após a prisão. Portanto, eu corroboro do seu anunciado e espero que a justiça siga a sua investigação. Aliás, como cabe à justiça investigar sempre, nós não estamos aqui fazendo prejuízo de ninguém, como você não fez também. Mas toda a investigação tem que seguir até o seu final. A alta capacidade gerencial que o senhor e o seu governo têm, o fato de administrar o Estado mais importante e mais pujante do país, o colocam sempre na linha de frente na discussão sobre a sucessão de 2022. O senhor deseja entrar na disputa para o Planalto em 2022 ou isso pode acontecer de uma forma natural a partir do trabalho que o senhor tem desenvolvido hoje à frente do Estado de São Paulo. Pira, não é a hora desse debate. Agora não temos que debater a 2022, temos que debater primeiro a pandemia. Temos que superar a pandemia para salvar vidas, proteger as pessoas e recuperar a economia. Essa é a prioridade total. Qualquer ser político que esteja pensando em eleições em 2022 está cometendo um gravíssimo erro. Temos eleições municipais agora em novembro. É justo e razoável que prefeitos e prefeitas, assim como vereadores ou candidatos a essa função, pensem e trabalhem por uma eleição. Essa é a democracia. É isso que estabelece a Constituição brasileira e o calendário eleitoral também. Eleições de 2022 em 2022. Até lá, é trabalhar para recuperar a saúde e a proteção de vida dos brasileiros e recuperar a economia para a retomada de empregos e da alegria de viver no nosso país. Não é hora de falar de sucessão presidencial. Governador, eu quero agradecer demais a presença do senhor, a entrevista e uma última mensagem para os baianos, para a Bahia, já que o senhor é filho de baiano e tem o sangue do Nordeste correndo nas suas veias. Tenho mesmo, com muito orgulho. Eu até digo sempre, ele, que eu sou meio baiano, 50% baiano, o que me traz, sob certo aspecto, tristeza, porque 100% de baianidade me traria até, acho que, um pouco mais de felicidade. Mas essa combinação onde metade paulista é metade baiana me faz uma pessoa feliz. E é isso que eu desejo para as pessoas que estão na Bahia, que estão em São Paulo também, felicidade, alegria, bom sentimento e vida. Agora é a hora de nós preservarmos, exaltarmos a vida. A vida é a coisa mais importante na existência. Eu, diariamente, eu sou católico, como você sabe, faço as minhas preces, as minhas orações, conheço o candomblé, aprendi com meu pai a respeitar também as religiões de origem africana, como todas as demais religiões eu respeito. Mas a oração, a crença, a fé, me faz sempre uma pessoa melhor, uma pessoa que confia na vida, na existência e na esperança. A minha mensagem ao povo baiano é a mensagem da esperança. Basta olhar também esse horizonte da Bahia, o pôr do sol, quando vejo a Bahia de Salvador, como estou vendo nessa fotografia aí atrás de você nesse momento, não só me traz saudade, como também me traz a esperança. paz, amor, harmonia e saúde aos brasileiros da Bahia e aos brasileiros de São Paulo também. E o meu abraço cordial a você, Lira. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Lembrando também do Jornal à Tarde, eu queria fazer uma lembrança aqui, me permita fazer essa lembrança, um dos nomes que marcou muito a minha vida, foi muito amigo do meu pai. Jorge Calmon foi diretor do Jornal à Tarde durante muitos anos e foi um defensor da democracia e da liberdade de imprensa. Foi um dos grandes nomes que escreveram parte da história desse grande jornal chamado da Tarde. Obrigado, governador. Parabéns pelo trabalho. Grupo à Tarde está à disposição. Tchau. Obrigado, Lira. Obrigado a todos que estão nos acompanhando também. Obrigado.